Aí pessoal, ó, a bagunça no repetidor, ó, 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 o cara tá com a direcional apontada pro repetidor, ó, não chega pra mim no direto, ó, aí ó, aí ó, senhor, ó, se é local, o senhor lindo chega local, ó, aí ó, tá, então é esse motivo que eu não quero mais ficar com o repetidor, acabei de chegar agora em casa, tá, acabei de chegar agora em casa e eu não quero mais saber disso aqui, aí Marcão, aí eu motivo porque eu não quero mais ficar com o repetidor, ó, ó, senhor lindo chega final de escala, a repetidora, a portador chega, ele tá com direcional apontada pra repetidora, ó, você vê o que não chega, o pessoal que eu tava vendo aqui, ó, Marcão, chega praticamente o de Bauru, chega a Buse, os demais aqui mandaram pra mim agora no zap, eu tava vindo pro QTH aqui, aí linkaram pra mim aqui a bagunça que tá no repetidor, tá bom, Marcão? Eu vou falar o seguinte, cara, eu vou desligar essa repetidora, tá, porque eu como antecedor eu não gastei dinheiro pra ter essas bagunças todo dia, hein, quer ver, ó, deixa eu ver aqui agora, ó, aí ó, o cara acessou, ó, ó, o senhor lindo chega no direto, o cara tá com a direcional apontada pro repetidor, aí ele vai cobrir todo mundo, e aí um monte de pessoal fica falando bosta, então aí, ó, tem que ver, tem que fazer isso aí, ó, aí, ó, ó, chega, aí, ó, ó, todo chega pra mim no direto, ó, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, chega no direto, ó, ó, pelo repetidor, aí, ó, ó, repetidor tá sendo interferido, ó, o cara tá com a direcional apontada pro repetidor, ó, aí, ó, a bagunça, ó, você acha que eu vou ficar mantendo repetidora pra bagunça? Eu tô gravando isso daqui, porque, então, aí, ó, 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 agora chegou forte, ó, ó, e não chega final de escala, não é de São Manuel, ó, tá, ó, não chega final de escala, lá, ó, 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 aí, ó, e esses, aí, esses caras aí falando, falando um monte de merda, né, por isso que eu falo, porque eu não quero mais repetidora, eu não comprei repetidora pra bagunça, o senhor lindo me desculpe aí, mas eu, eu vou vender aí, ó, repetidor, dá uma olhada pra você ver, ó, 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 o cara tá com o direcional apontado pro repetidor, ó, todo mundo chega no direto, ó, só que a portadinho, aí, ó, tá bom? Aí é porque a gente tem que saber o que a gente fala, ó, tá bom? Você acha que eu vou, gastei dinheiro, gastei dinheiro pra, pra, pra colocar bagunça no ar? Falou, Marcão, ó, se você não coisar, eu vou conversar com o senhor lindo aqui e eu vou tirar do ar. Se alguém quiser comprar um equipamento, eu vou postar aí no grupo do Gara, aí, ó, aí, ó, uma bagunça tremenda, aí, ó, quem tá falando aqui, ó, é o Papaihank 2, hotel é que o novembro, ó, puta bagunça, já que não dá pra ninguém falar, então, vamos, vamos vendê-la, beleza? Só tô gravando aqui, ó, hoje aí, ó, praticamente 16 de março, deixa eu ver o horário mais ou aqui, ó, 18 horas e 36 minutos, né, 16 de março, aí, ó, eu vou postar lá no grupo do Gara, beleza, ó, Marcos, é por isso que eu não quero mais repetidora, falou? Forte abraço.